Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Hoje tem lançamento do O Boticário aqui no canal, então eu peço que você não esqueça de cravar o seu dedo no joinha e de compartilhar muito esse vídeo. Bom, gente, é o seguinte, o perfume que eu trago hoje, que está na Berlinda, é diferente? Não, não é diferente. Não é nada que você pegue, tire da caixa, dê aquela borrifada e diga Uau, que delicioso, que perfume diferente é esse? Não, ele não é. Só que ele tem algo de agradável. Ele é um perfume agradável. Isso mesmo, uma bela palavra para simplificar o que eu acho desse perfume. Ele é agradável. É aquele perfume que foi feito para agradar de uma maneira geral e que eu, sinceramente, considero super, mas super compartilhável. E hoje, quem está na Berlinda é o perfume Quasar Ice, que vem nessa embalagem, bem minimalista, toda branca, com alguns detalhes, mas bem bonita. E a embalagem, gente, é linda. Olhem essa embalagem, maravilhosa. Esse branco aqui super deu um contraste bem bonito com esse azul maravilhoso, que é a cor do líquido, tá? E olha só, já dei uma baixa no perfume, meu povo, para testar, para trazer para vocês. E agora eu vou falar as notas e depois eu vou dizer para vocês o que eu achei a respeito dele, tá? Na saída ele tem notas aquáticas, ele tem gelo, ele tem lima, cardamomo e sálvia. No coração ele tem gerânio, ele tem artemísia, pimenta preta, cedro e lavanda. E no fundo, gente, ele tem musgo de carvalho, tem ar da montanha, que nota é essa, Boticário, enfim. Madeira de Cachemir, âmbar e tem cedro. Agora, gente, assim, quando você borrifa na pele, você sente que ele é uma mistura de vários perfumes da linha Quasar. Tem um pouquinho de tradicional, tem um pouquinho de Fire, tem um pouquinho daquilo, um pouquinho daquele outro, um pouquinho de Quasar Drop XX. Sabe, parece que juntou tudo e misturou para ficar dentro desse frasco? É mais ou menos isso. Porém, eu acho a saída desse perfume um pouco aquosa, o que pode deixar muita gente estremecida aí do outro lado, por conta da nota de calone, que é uma nota, assim, muito, né, que deixa a gente com o pé atrás. Porque em muitas pessoas se sobressai esse cheiro de ovo, só que em outras não, como é o meu caso. No meu caso, gente, calone, eu acho que gosta da minha pele, porque eu não sinto nada de cheiro de ovo. Mas esse daqui tem-se uma saída bem aquosa, que te remete à brisa do mar. Sabe aquela onda, quando bate, bate aquele vento? Mais ou menos aquele cheiro que tem quando eu borrifo esse perfume na pele. Só que ele acompanha algo cítrico também. Então eu gosto da saída desse perfume, que é algo aquoso, com algo cítrico. E com o passar da evolução, ele vai ficando levemente atalcado na minha pele. Só que essa nota aquosa, com esse lado cítrico, se sobressai muito mais do que esse toque levemente atalcadinho de fundo. O tempo dele de fixação na minha pele foi em torno de 5 a 6 horas. E a projeção dele foi bem intimista. Foi nos primeiros 10 minutos e depois ele ficou rente à pele. Mas sabe aquele perfume, gente, que quando você borrifa, você pensa já sentir esse perfume dentro da própria linha. Parece que é uma mistura de todos. É o Quasar Ice. Não é nada de inovador, nada de diferente, mas é um perfume agradável. É um perfume gostoso para dias quentes. Tá bom, meu povo? Então gostei bastante da embalagem. O perfume não é diferente, mas é agradável. Então é isso, meu povo. Esse é um perfume que você realmente tem que experimentar. Porque essa nota de calone ou pode se sobressair muito essa nota de ovo na selagem do perfume. Ou ele pode nem aparecer. Então isso é questão de pele. Tá bom? Então é isso. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau.